Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para uma análise bem tranquila do Boa Safra Sementes, da Soja 3, a operação de produção de sementes, primariamente soja, eles têm alguma coisa de feijão, com o mercado total ainda muito pequeno, e milho visto como forte opção de expansão médio-longo prazo, mas ainda muito focado ali na parte de semente de soja, e mais do que isso, expansão das operações, criação de novos centros de distribuição e por aí vai, como a gente tem visto vídeo após vídeo. Importante o vídeo do IPO aqui embaixo, alguns conceitos da operação que não vão ser explorados novamente aqui, porque não muda e são coisas que não tem por que ficar aumentando o vídeo toda santa vez com a mesma coisa, porque quem acompanha acaba ficando um negócio chato, tanto questões do setor como sazonalidade, comentados mais a fundo no primeiro trimestre de 2021, que também está aqui embaixo na descrição, como setor e sazonalidade não mudam trimestre a trimestre, citar o quadro na tela aí pra quem quiser pausar só pra dar uma lembrada, mas não vou ficar aprofundando esse pedaço em cada análise. O resultado, como eu disse, tranquilo, operação alinhada mais do mesmo, sem muito explorar, o que eu gosto, porque dá uma continuidade na tese de investimento, sem muita aventura, sem muita emoção, justamente isso que eu espero das operações mais alinhadas. Várias expansões finalizadas, ainda em aberto já a Burandi, que está aí na tela, pra dar uma olhada, está ali o andamento e previsão de finalização de cada uma das construções, expansões e por aí vai, cada uma das etapas do projeto. O do DealGest muito tranquilo, a operação vem performando muito bem, como sempre, por sazonalidade a gente observa os últimos 12 meses, nesse caso aqui 2021 versus 2020, dado que foi o fechamento do ano. Na tela, o geral do resultado, pra dar uma noção visual da coisa, a gente consegue ver claramente a sazonalidade impressa nessas imagens, dos níveis de EBIT, da receita e por aí vai. Antes dos números, vale ressaltar o ganho de market share, hoje em 6,1% do mercado, ainda pequeno, um mercado ainda muito pulverizado, mas de qualquer forma positivo esse ganho de market share, representatividade maior no setor. Receita Operacional Líquida com crescimento de 77,45%, crescimento bem positivo. O EBITDA com crescimento de 37,94%, a margem tem uma queda considerável dos 17,9% no ano passado, no ano passado, digo 2020, no ano fiscal passado, versus 13,9% nesse ano. Isso devido aos fortes aumentos nos custos, a gente tem ali aumentos em sumos, royalties e pessoal, custo de pessoal, especialmente com expansão, é algo para acompanhar, mas não acho que é algo preocupante, a gente está passando por um momento de um funcionamento que acaba causando alguma pressão de curto prazo, lucro líquido com crescimento de 82%, tranquilo, mas não é o foco, tem algumas questões para considerar, custo ampliado por causa do IPO e por aí vai. Positivo e alinhado, o resultado como um todo, as expansões devem favorecer muito o crescimento do operacional no médio e longo prazo, já iniciada a construção de um centro de distribuição no Maranhão, que deve ser mais um projeto de expansão, como a gente comentou no trimestre passado, ela pensa em talvez fazer a operação de fusão e aquisição, mas nada se não for muito num preço interessante, então acho ótimo isso daí. Endividamento oscila com sazonalidade, não preocupa, não é algo que seja relevante, especialmente pós IPO com a captação, na tela para o pause e os dados, só para quem quiser pausar. Ponto de observação é o custo ao produtor, com subida de insumos e fertilizantes, a gente pode ver algum nível de pressão que a gente vai ver impresso nas operações, na operação à medida que vai desenvolvendo o ano, a gente vai acompanhar, mas não é algo que me preocupe propriamente, até porque junto da subida dos insumos tem a subida também de soja e por aí vai. A minha posição está aqui do lado, o preço do IPO, ótima operação para longo prazo, zero preocupado, plano de consolidação muito positivo, expansão das operações alinhadas e mais do que isso, várias já concluídas no prazo, então no brainer, não vejo muita dificuldade de ver o interesse de ter esse tipo de operação no portfólio, está vinculado ao agro-brasileiro, que é algo que sempre performa muito bem, raramente são as ocasiões, rara são as ocasiões onde o agro-brasileiro não performa muito bem, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, até amanhã a gente tem a análise da Móbili, que aí sim deve ter um pouquinho mais de nuances, e essa daqui acho que foi a análise mais rápida que eu já fiz, valeu galera, beijão!